E foi preso agora há pouco um suspeito de participar da execução de uma família. De acordo com a investigação, Felipe, de 24 anos, foi atraído para uma emboscada por traficantes. Ele teria se passado por policial e pedido 50 mil reais para entregar um suposto informante. Já pensou? Ele inventa a história de que ele é policial, cobra 50 reais para aguentar uma pessoa que seria informante, mas no final das contas, é o que aconteceu. Renato Igrejas, é com você. Oi, amigos, mais uma vez, bom dia a vocês. Bom dia a todo mundo ligado aqui com a gente. A nossa equipe fala ao vivo da Delegacia de Homicídios aqui de Niterói, que investiga esse caso. Logo aqui atrás, o próprio delegado, o Williams Batista, delegado titular aqui da DH, que deu mais informações para a gente sobre essa operação que aconteceu na manhã desta quarta-feira, aí para cumprir dois mandados de prisão e três de busca e apreensão. Wesley Pires, da Silva Sodré, foi preso hoje cedo em São Gonçalo, por envolvimento nesse plano para matar a família. Segundo as investigações, Felipe Rodrigues, de 24 anos, teria se passado por policial militar para extorquir traficantes do Morro do Castro, aqui em Niterói, na região metropolitana, em troca de informações. No mês passado, segundo a Polícia Civil, Felipe teria pedido 50 mil reais aos traficantes para entregar o informante. E aí, ele acabou recebendo 11 mil reais. Os traficantes descobriram que ele não era PM, era gesseiro, motorista de aplicativo. Quando ele foi buscar, no dia 17 de março, os outros 39 mil restantes, ele acabou caindo numa emboscada. Ele foi morto junto com a mulher, Raíssa Santos, de 23 anos, e o filho do casal, Miguel Felipe, de apenas sete meses. A polícia ainda está procurando por Lucas Lopes da Silva, conhecido como Naíba, apontado como chefe do tráfico de drogas no Morro do Castro e mandante desse crime. Lucas ainda não foi encontrado, a gente acompanha tudo aqui do Rio de Janeiro, qualquer coisa eu chamo vocês. Bom, Renato, violência no Rio de Janeiro, né? Envolvendo pessoas inocentes, é traficante, muita coisa triste que acontece, uma família inteira executada nessas circunstâncias. Solidariedade aí para quem ficou, para quem sobreviveu.